Fala aí galera, beleza? Mais um videozinho de LoL aqui, né? Vamos jogando agora de ADC. MF aí, a gente tá subindo devagarosamente, mas a gente tá subindo, né? Vou baixar um pouco o alto aqui. Não sei se é o áudio do game, né? Mas vamos lá. Bom, a gente caiu contra uma Jinx. Contra uma Jinx é muito fácil. Seja aquele Bran ali, vai dar muito dano, né? Aqui é só não fazer nenhuma besteira, farmar bem. A gente garante aí o game, né? Vamos ver. Vamos torcer pra dar certo. TROPAS LIBERADAS Tem certeza de que pode comigo, Invocador? Cair não tem interesse, hein? Cair não tem interesse. Ai, tá ali, né? Então. Vamos jogar aqui numa boa. Meu intuito aqui é farmar, galera. Farmar bastante. Ó, não é emboscada. Sem valor, sem ganho. Olha a emboscada, galera. No final, ninguém nos aguenta, né? É isso. Daí ela é querendo me dar um counterzinho. E eu vou rushar pra cima dela. Que também não é meu intuito da moleza. Minha ideia é essa. Pra eles voltarem. Pra trás. A não ser que o Jango venha. Vou pegar uma kill aqui, galera. Estou com um bom pressentimento quanto a isso. Hum! Ó, ó, ó. Vamos oprimindo eles. Pra gente conseguir pegar uma kill aqui. Eu acho que o Jango vai vir. Eu acho que o Jango vai vir. First blow. Uma lava é terminada. Estar velas. Ah, eu não acredito, mano. Não acredito, cara. Ah, velho. Pronto. Pô, Seraphine. Vai lá. Pega a kill, né? Garante o abate. Frustrante, galera. Frustrante isso. Frustrante, frustrante. Tudo bem. Bom, eu peguei uma vantagem de farm. Ela não vai ter vantagem nenhuma. Eu vou pokear. Meu papel aqui é esse. Eu pokear ela. Você tem tanto de mal? Eu gosto disso. Eu acho que... Eu acho que você tá proximamente... nada de ficar convencido o bat aqui é meu o bat aqui é meu ela catou tá bom vamos pegar essa barricada galera, olha só, a gente tá positivo aqui mas no saldo geral o time tá negativo tá ficado, né? vamos ter que dar B, infelizmente vamos dar B não vou tentar ainda forçar a barra lá com a Jinx de qualquer forma ela vai chegar num farm bom ali agora vai me alcançar em farm mas eu volto dando pressão nela, né? ai, eu vou pegar uma barricada também bom, o Kayn vai pegar o Taylan vai pegar, vamos ver deixa o meu abate nossa, o Bran fez aquele estrago ali eu sei muito bem o que estou fazendo a gente pegando o dragão é uma prioridade, o dragão é uma prioridade então é indiscutível, né? vamos guardar aqui esperar pra ver se o Bran vai meter o louco não vai, que ele não é bobo sabe que não é bom pra ele ele sabe que mexer com a gente que vai dar ruim pra ele ele pode até incendiar, mas ele tem um dano bem pesado nossa, mano, como é que está muito roubado já é pra uma bota mágica aqui nem sei se eu vou pra uma bota mágica que era uma boa ideia, entendeu? abre a, abre a, abre a essa abre a área aí é complicado, meu tem um negócio pra ela, vamos ver se ela vir como que ficou isso? sem valor, sem ganho sem problema boneco chato que lindo, não está ligado que lindo, não está ligado que lindo, não tem tudo aqui, mano, é que lindo quase morreu quase morreu aqui é uma barricada ainda não tenho condições de brigar com eles quase deu certo continuo e anda eu sei muito bem o que estou fazendo o que é um o inimigo foi eliminado você tem cara de mal eu gosto disso Tem certeza de que pode comigo, Invocador? O que é isso? tá bem morrendo aí, tudo bem, mas vamos fazer o que aqui, vamos fazer uma bota mágica só para evitar esse dano do nosso amigo ali, por enquanto, né, acho que não tem sino de bota mágica não, acho que eu vou ficar por isso mesmo, não vai fazer bota mágica não, porque o serafine já se ligou que tem que segurar ele, né, agora ele, né, a gente ruxa ele ruxa ele, ruxa ele, ruxa ele eu já me liguei na sua, tá ai, vacilei na torre ali, né, boa caindo, boa caindo, boa caindo é isso, galera eu sei muito bem o que estou fazendo o cara não tem vida, acho que ele vai embora você tem cara de mal, eu gosto disso tem certeza de que pode comigo o invocador mora todo mundo pegou tudo, hein, serafine, meu deus do céu você eliminou um inimigo o inimigo foi eliminado sua equipe destruiu o motor sem problema vamos embora estamos bem, galera, não precisa ficar em cima dos caras, né vamos jogar aqui, ó, safezão meu fone tá meio ruim aqui jogar safezão vai entregar alguém, hein, jogo podia ter fechado mais um item eu tentava ir mesmo ao ficar, pra mim me perder aqui, ó eu entendo aqui, ó quem que tô sua torre foi destruída olha o Tailor eu sei muito bem o que estou fazendo um parámetro eu sei de graça pra ele Você foi eliminado. O aliado foi eliminado. Vai perder o anato, mano. Você tem cara de mal. Eu gosto disso. O inimigo foi eliminado. Vamos lá. Caramba, eu estou com sete assistências, mano. Eu gosto do seu zippin, né, garoto? O inimigo foi eliminado. Maniado foi eliminado. O ativo aqui é nosso. Eu gosto do seu zippin. Nada de ficar convencido. Tem. Mas. Tem. Olha o time, cara, deixou ele morrer O inimigo nunca me eliminou Ah, eu estou com o Arnalto, cara, nem vi Eu sei muito bem o que estou fazendo Você tem cara de mal, eu gosto disso Um inimigo foi eliminado Double kill A brincadeira começou Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado Mnicas de meta Sua luz destruiu o aromas Nada de ficar convencido leve o 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 fato o 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